Olá pessoal, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tudo legal? Aqui mais um dia de folga, desde já também quero agradecer a todos vocês que estão me seguindo e desde já você também que está chegando aí pela primeira vez, como eu disse eu me chamo Jim Gomes e vivo aqui em Lulé, no Algarve, sul de Portugal, há quase 19 anos. Hoje o tempo está assim mais ou menos, vou mostrar para vocês ali através da janela como está, estamos quase começando o inverno e vocês sabem que a Europa é muito fria no inverno, apesar que aqui nesta região não neva, que o Algarve é uma das regiões mais quentes de Portugal, por isso que a maioria dos brasileiros, principalmente de regiões quentes, se adapta melhor aqui neste lugar. Vou estar ali organizando algumas coisas na cozinha e também mostrar para vocês pessoal, a minha máquina de lavar avariou, avariou quer dizer que quebrou né, deu aí um problema já tem quase 20 dias e depois eu vou contar para vocês, vou mostrar para vocês como está lá na cozinha, porque a gente vem aí com esse problema desta máquina já há esse tempo todo e não aparece nenhum tempo. Mas agora vou mostrar para vocês lá como está este dia aqui por Lulé e como estar aqui a rua. Aqui está a nossa árvore de Natal né, que acho que eu até fiz aí uns vídeos ou postei aí nos stories no Instagram, também falando para você que não é meu seguidor, quiser me seguir nesta plataforma que é o Jim Gomes Direto de Portugal, mostro aqui vídeos do meu dia a dia, também o meu irmão às vezes participa. E se você quiser me seguir também no Instagram, que é o Jim Gomes 81, fiquem à vontade, tem outra plataforma, eu vou deixar sempre nas descrições, fiquem à vontade se você quiser me seguir. Mas aqui já está a nossa árvore de Natal, os presentinhos começando a chegar, ainda faltam muitos né, vamos estar aí comprando, organizando. Para aquele lado lá está a minha cozinha, para onde iremos daqui uns minutos, que eu vou mostrar para vocês e contar para vocês como está lá aquela baterna bagunça lá das luças lá na cozinha. Aqui está o meu, a minha hortinha, como está muito frio né, não estão assim desenvolvendo bem né, porque elas se desenvolvem mais é no verão, mas aqui tem algumas pimentinhas, tem flores novas também, tem aqui as plantas normais de jardim, de jardim. Está ali o coentro, tem aqui uma salsa, muitos do meu canal aí já conhecem né, mas estou mostrando de novo como estão agora no outono. Ainda é outono né, vamos iniciar o inverno daqui uns dias. Então está assim olha, creio eu que agora deve estar aproximadamente uns 14 graus, a noite é que fica mais frio, está até agradável. Ontem também foi até agradável, trabalhei o dia todo ontem e hoje é o dia de fogo. Agora vamos lá para a cozinha ver o coca. Vamos que vamos. Estou aí meio sumido né, porque a correria é grande, estou quase entrando de folga, de férias e vou estar tentando gravar aí mais para vocês né, porque esses dias tem sido intenso e não consegui mostrar muita coisa. Pois é pessoal, aqui olha a bagunça que está. Olha só para isso, nós estamos acostumados com a máquina aqui em casa e tem mais ou menos 20 dias que ela deu aí um problema. Nós aqui em casa não conseguimos dar a volta ao problema, que não somos técnicos de manutenção, técnico de máquina nem nada, não percebemos nada disso. Percebemos aí algumas coisas, mas essa a gente não conseguimos resolver nada. Então, já liguei para mais ou menos uns 4 técnicos, só um que veio aqui em casa, deu uma olhada. Olha aqui, ela está aqui com este painel que é digital né, fica assim, estava trabalhando normal, depois ela desarmou aqui o quadro da energia. E depois ficou assim, aí não, a gente aperta os botões, só ela liga, aí aparecem essas informações aqui. E depois aqui, olha, não faz mais nada. Olha aí, tem aqui essas louças quando ela deu o problema que estavam quase lavadas. Vamos ter que tirá-las, né, porque elas têm ainda um resto de resíduos do produto químico. Por isso, temos que passar toda por água, esfregá-la aí com uma esponja, né, porque os produtos químicos é muito prejudicial à saúde. Então, estou assim, já liguei para mais ou menos 4 técnicos, todos estão com a agenda muito cheia. Ficou de um entrar em contato comigo hoje, estou aguardando, ver se conseguem dar aqui uma olhadela nesta máquina. Teve um que até veio, só que depois disse que estava numa obra muito grande, que eu acho que tinha lá um contrato, né, e não pôde mais voltar. Então, ficamos assim com esta máquina dessa maneira. Aí hoje eu vou estar lavando aqui todas estas louças, daqui mais um pouquinho, louças aqui em Portugal, chama louça. Ontem fizemos aqui uma comidinha ainda à noite, os meninos tiveram em casa de folga, a minha cunhada também esteve de folga ontem, fez aqui uma comida. Claro que não tem nada aqui dentro, né, já guardei, olha aí, a panela está vazia, está tudo sujo. Mas geralmente eu não lavo panela de pressão, essas panelas muito grandes, eu não gosto de lavar na máquina, eu prefiro lavar na mão. Mas tem aqui muitos talheres para lavar, né, que é o que a gente costuma lavar na máquina. Tem aqui até um liquidificador, tem aqui muita coisa para lavar. Aí depois eu vou ainda tomar café, porque eu acabei de acordar, na folga eu sempre, quando eu não tenho nada para resolver eu acordo assim um pouco mais tarde. Então está aqui a minha cunhada, acho que já foi trabalhar, que ela ia entrar às 9, agora já são, deixa eu ver que horas são, agora já são 10 e tal. Acordei até muito tarde. Já estou vendo aqui que ela esteve aqui fazendo o café da manhã, que é o pequeno almoço. Eu vou, a seguir aqui o vídeo, fazer aqui o meu pequeno almoço, organizar tudo esta bagunça. E mais tarde, se eu for dar uma saída, eu vou estar gravando aí para vocês, pessoal. Então desde já, muito obrigado. Só sei que nós estamos com esta máquina quebrada já há algum tempo. E mesmo não sendo aí o dia de Natal, também já desejando aí um Feliz Natal a todos vocês, que tenha aí muita paz, muita luz para você e toda a sua família, que finalizamos aí este ano com muita paz, muito amor e muito carinho. Então é isso. Mais tarde ou amanhã, durante esta semana, eu quero fazer mais vídeo para vocês, porque eu estou devendo aí a vocês já há algum tempo, né? Porque só estou postando um vídeo por semana. Eu costumo postar sempre dois, às vezes, às vezes até três. E agora só tenho postado um. Beijo para todos e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.